Obrigada por se juntar à Nova Igreja. Amamos ouvir a respeito do que Deus tem feito através desse ministério. Então conte-nos sua história. Mande um e-mail para contato. Se você deseja contribuir financeiramente com esse trabalho, para que possamos alcançar mais e mais vidas, faça uma doação em novaig.com.br. E não deixe de conferir nossa loja online. Lá você encontra produtos da Nova que certamente irão abençoar a sua vida. Visite-nos em novaig.com.br barra loja. Esperamos que essa mensagem te abençoe. Gente, eu comecei essa série aqui. Graça para todos os dias. A gente precisa da graça. Não é uma vez por semana, no domingo, pela manhã ou à noite. Não é quando o problema chega. Não é quando as condições apertam e nos pressionam. A gente precisa de graça todo santo dia. A cada hora do dia, a cada momento do dia. A gente viu aqui, eu falei na semana passada, que a coisa mais importante para nós num culto é a palavra. A igreja pode ter conforto, ar-condicionado, boa música, comunhão, mas tudo isso é segundo plano comparado com a palavra. A coisa mais importante, o critério mais importante para mim em uma igreja é se essa igreja prega a palavra da verdade e da graça. Esse é o critério número um, porque a palavra, eu disse na semana passada, que era a coisa mais importante numa igreja, mas eu quero dizer para você que a palavra é a coisa mais importante da nossa vida. O tesouro mais precioso que você tem na vida é a palavra. E essa é a coisa mais importante. A graça, ela não é uma doutrina, não é uma mensagem, a graça é uma pessoa, a graça é Jesus. João escrevendo o evangelho, ele começa dizendo, no capítulo 1, versículo 17, que quando Deus teve que mandar a lei, ele enviou para um intermediário. Ele mandou por Moisés, foi algo impessoal. Deus não veio em pessoa entregar a lei. Ele deu para Moisés, Moisés levou para o povo. Mas quando ele estabelece a nova aliança, ele manda o seu próprio filho, Jesus. Jesus, e ele diz, a lei foi entregue por meio de Moisés, ou por meio de Moisés, mas a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Vieram por meio de Jesus Cristo. Só que esse verbo, no grego original, não está no plural, está no singular. A graça e a verdade veio por meio de Jesus. Jesus, ele é a verdade, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Mas ele também é a graça. E uma não dá para desvincular da outra. Tem gente que pensa que graça e verdade são duas coisas separadas. Então, uma hora eu prego a graça, porque é o lado bonzinho de Deus, mas eu também tenho que pregar a verdade, que é o lado duro. Não, 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 não. A graça e a verdade não podem ser separadas uma da outra. Porque a graça está na verdade, e a verdade é a graça. Não dá para você separar uma da outra. Não dá para excluir uma da outra. Quando eu falo a verdade, e ela não está envelopada na graça, no amor, ela é algo duro que machuca. Mas quando eu falo a verdade em amor, envelopada na graça, então eu posso falar para você, porque eu tenho certeza que essa verdade não vai te ferir, não vai te machucar, ela vai te edificar. Ela vai convidar você para uma transformação. E Deus sempre fala para nós a verdade em amor. Amém? Nós somos perdoados, a gente viu isso aqui, que nós não somos perdoados simplesmente pela misericórdia. Isso era uma realidade no Antigo Testamento. No Antigo Testamento as pessoas recebiam perdão pela misericórdia. Nós não somos perdoados pela misericórdia, nós somos perdoados com base em um ato legal, que é a morte e a ressurreição de Jesus, que nos concedeu pela sua morte a sua justiça. Nos tornou justiça de Deus, por causa da sua morte e ressurreição. Então, hoje, quando Deus declara que nós somos perdoados, não é por um ato de misericórdia. Há pessoas que pensam ainda hoje que o perdão de Deus é um ato de misericórdia. Até orar, ah, Jesus, por misericórdia, me perdoa. Essa oração está errada, porque Deus não te perdoa com base na misericórdia, Ele te perdoa com base em um ato legal, a morte e a ressurreição de Jesus, concedendo para você justiça. Você foi feito hoje justiça. A igreja precisa entender isso. É só no entendimento de que nós somos justiça de Deus que nós saímos da mentalidade do pecado para a mentalidade da justificação. Essa é a mente de Cristo. Quando a Bíblia diz que nós temos a mente de Cristo, a mente de Cristo é uma mente que foca na justificação e nunca no pecado. nós somos segundo Ele é nesse mundo. Salvação a gente viu aqui que é um evento. Transformação é um processo. Você, se eu termino o culto, faça um apelo. Quem aqui quer receber a Jesus como seu Senhor e Salvador? Alguém levanta a mão? Aquela pessoa, naquele ato, ela nasce de novo, ela é uma nova criatura. Transformação é um processo. E eu citei aqui até algo que é polêmico nos dias de hoje nas igrejas. Ah, pastor, mas se alguém está na igreja e é um homossexual, a igreja deve receber ou não, o sujeito é um homossexual, está na prática do homossexualismo. Eu preciso entender, a igreja precisa entender. Salvação é um evento. Transformação é um processo. Transformação é um processo. Eu falei aqui de um testemunho que eu li de um escritor que foi um professor de Harvard chamado Henry Nowen. O Henry Nowen, esse camarada era professor de Harvard e não é qualquer um que consegue ser aluno de Harvard, muito menos professor. E esse camarada, ele tinha uma paixão por um quadro de Rembrandt que era a volta do filho pródigo. Ele queria ver esse quadro. Esse quadro continua até hoje na Rússia, na União Soviética, na cidade de Petrogrado, que era a antiga Leningrado. E ele tinha uma loucura para ver esse quadro ao vivo e a cores. Ele tinha visto já pôsteres e figuras e imagens de livros, mas ele queria ver ao vivo e a cores. E um dia ele teve a oportunidade de fazer uma palestra na Rússia e ele então foi convidado, ainda na época da União Soviética, e ele foi convidado então para ir lá visitar no museu. É um museu chamado Hermitage, que era uma antiga casa de Catarina, a grande, uma das czarinas da Rússia. E ele foi até lá e na primeira vez que ele foi, ele ficou três horas contemplando aquele quadro. É um quadro realmente muito bonito, muito interessante, do filho pródigo chegando ajoelhado, abraçado ao pai. Ele ficou três horas no primeiro dia, no segundo dia ele passou quatro horas contemplando só aquele quadro. E ele disse que quando ele saiu dali, ele teve uma experiência profunda, tremenda com Deus. Ele já se considerava um cristão antes, mas ele disse que a grande experiência dele com Deus foi ali diante daquele quadro, meditando no filho pródigo, na volta do filho pródigo, a aceitação do filho pródigo, que foi aceito incondicionalmente, que foi abraçado pelo pai, que foi amado pelo pai incondicionalmente, mesmo tendo feito todas as bobagens que fez, aquilo trouxe uma experiência profunda dele com Deus. E aí quando ele voltou aos Estados Unidos, ele pediu demissão de Harvard e foi para o Canadá servir como voluntário numa instituição de doentes mentais. E nessa instituição, servindo ali, ele escreveu um livro. E nesse livro, ele fez uma confissão, que ele sempre foi um homossexual, que ele sempre teve tendências homossexuais, mas que por causa do amor a Cristo, ele nunca colocou em prática as suas tendências. Olha só o que esse homem diz. Eu, por causa do amor, a inclinação estava em mim, mas por causa do amor a Cristo, eu abri mão dessa inclinação da carne e nunca cumpri esse desejo da carne. A gente precisa se lembrar que salvação é um evento. Transformação é um processo. E pessoas são transformadas, ou passam por esse processo em níveis e em velocidades diferentes, em ritmos diferentes. Se você está na igreja e de repente você conhece alguém de vista e você passa no lugar e vê aquela pessoa fumando, ah, eu sabia que aquele não era crente, coisa nenhuma, ela está fumando, olha lá. Aonde é que está escrito na Bíblia que fumar é pecado? Se você encontrar esse versículo e me mostrar, eu como um maço de Hollywood. Não sei nem se desiste desse troço. Eu quero que você entenda que, é claro, se você perguntar a mim, eu tenho como base de formação a medicina. Então, eu sou contra você fumar, claro. Você quer morrer de câncer? De pulmão? Então, fume à vontade. Eu garanto para você que o cigarro não vai impedir você de entrar no céu. Pelo contrário, vai te levar para lá mais rápido. O índice de câncer de pulmão nos fumantes é muito alto. A chance de você que não é fumante ter um câncer de pulmão é muito pequena. é menor do que 5%. Mas a chance de alguém que fuma ter câncer de pulmão é acima de 60%. É muito alta. Então, por isso eu sou contra o fumo. Mas, se você disser para mim que alguém porque fumo não vai para o céu, espera aí, me mostra na Bíblia. Então, eu gostaria que essa pessoa fosse liberta desse vício maldito que é o cigarro. Sim, mas isso na vida dela é um processo. E quem está incumbido de fazer isso na vida dela não sou eu, é o Espírito Santo. Então, se o sujeito está na igreja e ele tem algum tipo de prática pecaminosa, seja qual for, incluindo o homossexualismo, quem tem que mudar a vida dele, não sou eu, não é a igreja, não é a doutrina, é Deus, é o Espírito Santo. E é um processo. Agora, nesse processo de crescimento, tem gente que cresce rápido, tem gente que cresce devagar. Você já viu, às vezes você chega para uma criança e pergunta, quantos vezes você tem? Tenho 15. Veja o tamaninho. Não é possível. Já, pensei que tinha 12. Aí você vê uma mulher desse tamanho, tem uma mulher, quantos você tem? Tenho 12. 12 esse mulherão já podia ser um modelo desse tamanho, cresceu demais, tomou chá de bambu, cresceu além da conta, antes da hora, esticou. Você olha de longe e fala assim, caramba, que mulherão que você chega. É uma bombona ainda, só tem 12 anos. Só tem tamanho. Porque pessoas crescem em ritmo diferente. E você e eu não fomos chamados para ser vigia do pomar. Nós fomos chamados para produzir fruto. Esse é um problema da igreja. Todos nós fomos chamados para produzir fruto. Mas tem gente que acha que foi chamado para ser vigia do pomar. Aí fica andando, olha aí para cá. Cadê o fruto, meu irmão? Cadê o fruto? Cadê o fruto aí, irmão? Ele mesmo não está produzindo nada. Você não foi chamado nem eu para ser vigia do pomar. Você foi chamado para ser árvore frutífera e produzir fruto. Amém? Romano 5,17 diz lá. Se pela ofensa de um e por meio de um só, reinou a morte muito mais, os que recebem abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, saber Jesus Cristo. Não adianta você simplesmente saber que você foi chamado e capacitado por Deus para reinar em vida. Você precisa saber quais são as ferramentas que Ele te dá para que você reine em vida. E as duas ferramentas que o apóstolo Paulo cita aqui são o dom da justiça e a abundância da graça. O dom da justiça e a abundância da graça. A gente viu aqui que o que determina a minha justificação de Deus não é o que eu faço, mas é quem eu sou. Lá em 2 Coríntios 5,17 dizia assim, se alguém está em Cristo? É. Olha bem o tamanho do é. É. Nova criatura. As coisas antigas já passaram. E eis que tudo se fez novo, eis que se fizeram novas. Isso é uma nova consciência que nós precisamos ter quem eu sou em Cristo. Como é que eu vou saber quem eu sou em Cristo? Não dá para eu olhar para o meu passado para saber quem eu sou em Cristo. Eu tenho que ir na palavra. Eu preciso ir à palavra e consultar a palavra para conhecer a minha nova identidade em Cristo. Abraão não foi justificado pelas suas obras, mas porque ele creu em Deus. As obras que ele fez justificaram a sua fé. Ou seja, a fé que nós proclamamos, que nós confessamos, que nós declaramos, sem atitudes e ações que sejam correspondentes e coerentes, é uma fé morta. Eu posso pregar para você o quanto eu quiser sobre perdão, até ao ponto de arrancar lágrimas de você. Ai, que mensagem sobre perdão e tal. Mas eu mesmo, você me conhece, sabe que eu sou uma pessoa que no meu coração tem mágoa, ira, ressentimento e até ódio. Essa minha fé, ela é furada. Eu posso pregar o quanto eu quiser para você sobre amor, mas se você sabe que eu não sou uma pessoa que amo somente aqueles mais chegados, então essa minha fé, essa minha declaração de fé, ela é papo furado. A fé exige ações que sejam correspondentes e coerentes com aquilo que se declara, com aquilo que se crê. Amém, gente? O Antigo Testamento mostra para nós de forma tipológica e simbólica a imagem da redenção. O que é a redenção? O livro de Levítico começa falando para nós das cinco ofertas que podiam ser feitas pelo povo de Israel. São os seis primeiros capítulos do livro de Levítico falando sobre essas cinco ofertas. Ele fala sobre a oferta queimada, que também é chamada de holocausto. Ele fala sobre a oferta de manjares, que é a oferta de alimentos, cevada, trigo, vinho, a oferta pacífica, que na verdade o nome não é muito bem adequado, porque a oferta é na verdade uma oferta para obter paz com Deus. A oferta pelo pecado e a oferta pela culpa. Essas três primeiras, a oferta queimada, a oferta de manjares e a oferta pacífica, eram ofertas voluntárias. Eu podia passar a minha vida inteira sem nunca levar um sacrifício desses no templo ou no tabernáculo. Não tinha problema, porque elas eram voluntárias. As duas últimas, a oferta pelo pecado e a oferta pela culpa, essas eram compulsórias. Essas eram obrigatórias. Se eu pequei, eu tinha que levar uma oferta pelo pecado e era bom que eu levasse uma oferta pela culpa, porque a culpa é exatamente o gancho aonde o diabo pega para trazer acusação e condenação. Então a pessoa se via livre das duas coisas, do pecado e também da culpa. Deixa eu só comparar para você aqui a oferta queimada com a oferta pelo pecado, porque no seu ritual, essas duas ofertas, esses dois sacrifícios eram idênticos, mas os efeitos eram diferentes. Mas o ritual era idêntico. A oferta queimada era uma oferta voluntária de gratidão por uma bênção. Então, tive uma colheita farta. Vou oferecer um holocausto a Deus. Deus me deu uma esposa que é uma bênção. Vou oferecer um holocausto a Deus. Não a esposa, nem a sogra, mas um cordeiro. Vai ser queimado lá. Não, tá. Como é que se processava? Qual era o ritual dessa oferta, desse sacrifício? O israelita vinha ao sacerdote trazendo um animal, de preferência um cordeiro. O sacerdote examinava o animal, não o ofertante. Para saber se o ofertante era perfeito, se ele não tinha algum defeito, se ele tinha algum problema. Não, o animal, o sacrifício, é que era examinado, porque esse animal tinha que ser sem defeito. Não podia ser um cordeiro que tivesse uma perna torta, uma perna que já se quebrou, que tivesse faltando pedaços do seu pelo, partes do pelo. Ele tinha que ser um animal perfeito. O sacerdote examinava o animal. Se o animal fosse considerado perfeito, o ofertante impunha as mãos sobre o animal e aí vinha, não importava o quão bom ou ruim o ofertante era. O importante era a perfeição e a pureza do animal sacrificado. Aí vinha o próximo passo. O ofertante, ele impunha as mãos sobre o animal, ele recebia do sacerdote uma faca, um facão, passava na jugular do animal e o animal era morto, era sacrificado, o ofertante matava o animal. Após isso, o animal era jogado no fogo do altar de sacrifício para ser queimado totalmente, até virar cinza. Enquanto o animal era queimado, a Bíblia diz que subia um aroma agradável ao Senhor. Subia um aroma agradável, aquela fumaça para as narinas de Deus era um aroma agradável. Por quê? Porque era o fruto de uma oferta de gratidão. Quando você resolve ser uma pessoa grata a Deus por tudo e por qualquer coisa, quando você desiste de ser um reclamador e passa a ser um adorador, alguém que agradece a Deus por tudo o que acontece ou apesar do que acontece. Eu não agradeço a Deus só por causa das coisas boas, mas mesmo nas coisas ruins, eu continuo agradecendo a Deus apesar das coisas ruins, porque eu sei que o Deus que toma conta da minha vida vai virar o jogo, vai virar a mesa e vai trazer a bênção. Então, eu não agradeço a Deus pelo problema, mas eu agradeço a Deus apesar do problema. Amém? Eu continuo dando graças a Deus e isso para Deus é agradável. Isso para Deus é agradável. Agora, em função do ofertante, ter imposto as mãos sobre o animal, se identificando com o animal, toda a inocência, toda a perfeição, toda a pureza do animal era atribuída agora ao ofertante. No momento em que o ofertante impunha as mãos sobre o cordeiro, a pureza do cordeiro passava para o ofertante. E quando ele ia embora, ele sabia que ele tinha sido aceito por Deus, porque aquela oferta era uma oferta perfeita. E esse era agora o aroma do ofertante. A Bíblia diz agora que nós, no Novo Testamento, que Jesus foi o nosso holocausto. Ele morreu no nosso lugar, o fogo do juízo de Deus veio sobre ele na cruz do Calvário. Não foi um fogo literal, mas simbolicamente o fogo do juízo veio sobre Jesus. E é preciso que você se lembre que fogo na Bíblia tem dois sentidos. Ele pode ser um fogo de juízo, problemas, tribulações que vêm sobre nós, ou pode ser o fogo do Espírito, que é um fogo que nos aviva. O fogo do juízo consome tudo, mas o fogo do avivamento traz vida. O fogo do Espírito traz vida. Quando você vê aquele episódio dos profetas de Baal sendo desafiados por Elias, Elias faz um altar, e aquele altar, naquele momento, é um altar de juízo sobre os profetas de Baal. E quando desce fogo, consome tudo, não sobra nem pedra. Mas quando Moisés viu aquela sarça ardente, a sarça queimava, mas não se consumia, porque ali falava de um avivamento. Amém, gente? Nós somos como essa sarça ardente. O fogo de Deus está em nós. Para quê? Para nos avivar, não para nos consumir. Amém? E esse é o perfume que Deus sente. Quando o fogo do Espírito queima em nós, nós exalamos o perfume de Cristo. Por isso, falar isso é fácil. O difícil é desenvolver a consciência prática disso. Todo mundo, eu já vi todo crente, não, porque é maior aquele que está em mim do que aquele que está nesse mundo. É uma realidade. Mas quando passa numa encruzilhada, que tem um trabalho de macumba, ih, está amarrado, eu senti até uma dor de cabeça. Opa, espera aí, espera aí, maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Pastor, mas eu sou um sábio, eu estava andando no centro da cidade, distraídamente, quando eu olhei, eu passei na porta de uma casa daquela que vende aqueles produtos religiosos. Tinha uma estátua do Exu, vermelha, aquele capeta vestido com uma capa preta, com cartola, com tridentes na mão. Me deu um arrepio, um negócio na hora eu sentia, passei mal, até atravessei para o outro lado. Espera aí, espera aí, quando você passa, quem tem que passar mal é o diabo, não é você. Porque maior é aquele que está em nós do que aquele que está nesse mundo. Pastor, eu só não saiba, fizeram um trabalho para me botar na minha porta. Tinha farofa, tinha um frango, tinha champanhe. Pega o champanhe, faz uma festa e bebe. Pega o frango, assa e bota a farofa dentro, recheia e come. Porque com ações de graças, a Bíblia diz que com ações de graças, todo alimento é bem recebido. Só não come se você vai ficar com drama de consciência. Ih, vou passar mal, vou comer porque a pastor falou, mas acho que vou passar. Então, não come. Porque você não está na fé. Mas você tem que se conscientizar de que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Quem fez trabalho de maconha contra mim está perdendo tempo, gastando dinheiro à toa. Me dá como oferta o dinheiro. Não gasta no trabalho de macumba. Manda para a igreja a oferta. Porque está perdendo tempo. Por quê? Porque maior é aquele que está em mim do que aquele que está nesse mundo. Amém? Por isso, quando você se aproxima de Deus, ele sente o perfume de Cristo, porque ele é o seu Cordeiro Santo, sem mácula, sem defeito, que foi crucificado com o holocausto no seu lugar. na cruz, Jesus atraiu para si todo o pecado do mundo. Ele foi queimado pelo fogo consumidor do juízo de Deus. E para isso, isso produziu para o Pai um aroma agradável. A oferta pelo pecado, ela era idêntica no seu ritual, mas os efeitos eram diferentes. Essa oferta já era, a primeira diferença é que ela era compulsória. A oferta queimada era uma oferta voluntária. Essa aqui era uma oferta compulsória. O israelita, do mesmo jeito, trazia um Cordeiro, o sacerdote examinava o Cordeiro. Se o Cordeiro fosse perfeito, então o ofertante impunha as mãos, mas agora acontecia algo diferente. Na oferta queimada, quando eu impunha as mãos sobre o Cordeiro, a pureza do Cordeiro passava para mim. Mas na oferta pelo pecado, o meu pecado passava para o Cordeiro. Eu ia embora inocentado e o Cordeiro ia para o sacrifício levando o meu pecado. Não é essa a imagem de Jesus? Ele nos inocentou recebendo sobre si a nossa natureza pecaminosa. Agora, diferentemente da oferta queimada, ao invés da perfeição do Cordeiro passar para o ofertante, era o pecado do ofertante que passava para o Cordeiro. Na cruz de Jesus foi o seu holocausto, o nosso holocausto, a sua oferta pelo pecado. A perfeição dele foi transferida para você e os seus pecados, a sua natureza pecaminosa foram transferidos para ele. Houve uma troca, houve uma substituição. Ele se tornou pecado para que nós nos tornássemos justiça de Deus. Hoje, em Cristo, você e eu fomos justificados, nós somos justiça de Deus. O Cordeiro da oferta pelo pecado também era queimado no altar do sacrifício. Mas a Bíblia não relata agora que esse aroma produzia algo agradável para Deus como na oferta queimada. Porque a oferta queimada era uma oferta de gratidão. Essa era uma oferta que levava o lixo, o pecado da nossa vida. O ofertante ia embora livre do pecado, sabendo que aquele Cordeiro que estava sendo queimado no altar tinha levado embora o seu pecado e morrido no seu lugar. É exatamente esse o símbolo que aponta para Jesus. Ele é o nosso holocausto e ele é a nossa oferta pelo pecado. Hoje eu não preciso estar fazendo sacrifício um após o outro pelo pecado, mas os cristãos ainda acham que a oferta não é definitiva. Eles pensam que os nossos pecados são perdoados a prazo. Do dia que eu aceitei Jesus para trás, ficou tudo perdoado, mas daqui para frente é a prazo, é um por vez. E na dependência da misericórdia. Ah, Jesus, eu acho que agora eu pisei na bola com muita força. Acho que esse aí não tem jeito. Só tua misericórdia, meu pai. Oh, 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 alto lá, alto lá. Jesus não te perdoa com base na misericórdia, ele te perdoa com base no ato legal. O sacrifício, a morte dele e a ressurreição. Então eu não tenho mais que pedir por misericórdia. Não, não, eu tenho que tomar posse de algo que já foi dado para mim. Senhor, eu reconheço que eu errei, eu pisei na bola, mas olha, eu sei também que o perdão já foi concedido a mim, eu tomo posse em nome de Jesus e eu também tomo posse da minha oferta queimada. Eu fui justificado, eu fui purificado. Jesus morreu no meu lugar, ele levou sobre si a minha natureza pecaminosa para que eu tenha agora a natureza dele. Segundo ele é, nós somos nesse mundo. Jesus é pecador? Então você também não é, mas a igreja ainda vive nessa esquizofrenia. quem é santo, levanta a mão. Quem é pecador, levanta a mão. A mesma pessoa. Ou você é uma coisa, ou você é outra. Aqui na igreja, por incrível que pareça, eu ensino isso desde que essa igreja existe. Mas ainda assim, todos os seus chegados... Quem é santo? Quem é pecador? E a pessoa geralmente até levanta a mão com mais força para ser pecador. Quem é santo? Quem é pecador? Quem é pecador? Quando eu faço essa pergunta, 100% das pessoas. Todo mundo. Por quê? Porque elas ainda têm a mentalidade do pecado. Eu sou um pobre, miserável pecador, salvo pela graça. Não, você é esquizofrênico. Você precisa ser curado pelo Espírito Santo para você entender que você ou é uma coisa ou é outra. Você nem sequer é neutro. Eu contei a história da semana passada do sujeito que fez uma visita do lado de lá e ele viu do lado de cá o céu, do lado de cá o inferno, no meio um muro. Ele disse, eu não estou nem com um nem com o outro. Eu não quero briga aqui. Então, eu estou indo em cima do muro, não tomei uma decisão ainda nem por Jesus e tal, mas eu estou em cima do muro e o diabo do lado de lá estava dando risada. Aí o cara pergunta, mas você está rindo por quê? O diabo olhou e falou assim, eu estou rindo porque o muro é meu. Não existe essa neutralidade. Não existe essa neutralidade. É preciso uma decisão clara e consciente. por Jesus ou não. Mas é uma decisão consciente. Eu não posso deixar, ah não, no dia da minha morte Deus sabe o que vai fazer. Deus sabe o que vai fazer. Exatamente. O diabo também. E você tem que saber o que você vai fazer. É lá ou cá. É uma decisão consciente. Jesus, quando o ofertante ele tomava essa decisão de levar o cordeiro como sacrifício, ele sabia que ele estava indo embora, mas aquele cordeiro estava morrendo no lugar dele. E Jesus morreu no nosso lugar. O problema de muitos crentes hoje, sabe qual é? É que eles conseguem ver Jesus como oferta pelo pecado, mas não conseguem vê-lo como oferta queimada. Eles conseguem enxergar um pecado, Jesus morreu no meu lugar, pelo meu pecado, mas quando se fala somos justiça de Deus, ah, seremos, quem sabe, um dia, não, não é bem assim, é, mas não é muito, sou, mas não sou muito, aleluia, graças a Deus, quem sabe, não, mas eu sou salvo, mas sou um pecador, eu sou justiça, mas ao mesmo tempo eu sou um miserento, eu sou, eu sou de Deus, mas eu sou um verme, o camarada vive nessa esquizofrenia, ele vive pulando de um lado para o outro, eles creem que Jesus levou os seus pecados, mas não conseguem crer que receberam a justiça de Deus, então eles se veem como pobres pecadores, salvos pela graça, eles continuam nessa divisão, espiritual, mental, emocional, e é aqui que a grande maioria dos crentes falha, eles tem uma noção razoável sobre perdão e mesmo assim não é uma noção plena, porque aquilo que eu disse, o camarada, ele aprende que do dia que ele aceitou Jesus para trás, tudo perdoado, e daqui para frente? Daqui para frente só pela misericórdia, um de cada vez, vamos ver, não, 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 você foi perdoado de todos os seus pecados, passados, presentes e também futuros, na cruz do calvário, quando Jesus te perdoou, você não tinha nem nascido, todos os seus pecados eram futuros, ele já considerou você como perdoado, você só foi tomar posse desse perdão, talvez aos vinte e poucos anos, aos trinta e poucos anos, mas que você já tinha sido perdoado por ele, já, já estava sobre a sua cabeça, era potencial, agora pertence a você de fato, porque você, por uma decisão consciente, falou, não, eu quero Jesus, e quando Jesus vem, ele traz tudo o que pertence a ele, o perdão, a prosperidade, a saúde, a vida abundante, a alegria, a paz, tudo isso é coisa que ele traz junto, amém gente? É uma decisão consciente, mas esse pessoal não sabe quase nada ou praticamente nada sobre justificação, sabe pouco sobre o perdão e não sabe quase nada sobre justificação, você tem que se lembrar e entender, você era um pobre, miserável pecador, mas agora você é justiça de Deus, e assim, se alguém está em Cristo, é uma nova criatura, é, não será, é uma nova criatura, as coisas antigas já passaram, tudo se fez novo, é assim que Deus te vê, agora então, passe a declarar aquilo que a Bíblia diz a seu respeito, não aquilo que os seus sentimentos dizem, não aquilo que certas pessoas dizem, não aquilo que as circunstâncias dizem, passe a declarar o que a Bíblia diz a seu respeito, e essa é a confissão de fé, que vai te conformar a Cristo, e te levar a uma vida vitoriosa, veja bem o seguinte, quem lê a Bíblia, se informa sobre Jesus, quando você estuda a Bíblia, você está sendo formado em relação a Jesus, mas quando você confessa a palavra, você está sendo conformado a imagem dele, e o apóstolo Paulo diz, não vos conformeis com esse século, conformem-se a ele, renovando a sua mente na palavra, entre na forma, conformar é entrar na forma, entrar na forma para ser semelhante a Jesus, quando eu leio eu me informo, quando eu estudo eu me informo, mas quando eu medito na palavra e eu confesso a palavra, eu me conformo a imagem dele, e eu preciso fazer essa confissão de fé de que eu sou justiça, de que eu sou perdoado, é isso que vai me conduzir para uma vida vitoriosa, 1 Coríntios 3, de 10 a 16, diz para a gente assim, segundo a graça de Deus que me foi dada, seu apóstolo Paulo, escrevendo para a igreja de Corinto, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele, Paulo está falando aqui a respeito de pregadores, ele está falando a respeito de apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, ele está dizendo, aquele que prega a palavra, aquele que foi comissionado, chamado por Deus para pregar a palavra, para ser um apóstolo, um profeta, um pastor, um evangelista, um mestre, ele, como é o meu caso, o apóstolo Paulo, eu lancei o fundamento, e outro edifica sobre esse fundamento, você se converte em uma igreja, alguém lançou um fundamento, e de repente você mudou de igreja, veio para nova, você está recebendo uma edificação em cima de um fundamento que alguém já lançou, e ele diz, porém, cada um veja como edifica, esse é um alerta para os pregadores, para os pastores, o fundamento é Cristo, agora, você que vai pregar, presta atenção no que você prega, porque o que você vai edificar sobre o fundamento que é Cristo, é o que vai determinar o futuro dessa pessoa nessa vida, não o futuro na eternidade, quem determina o futuro na eternidade é a entrada de Jesus na sua vida ou não, se ele entrou, vida eterna com Deus, se ele não entrou, vida eterna com o capeta, não é isso que ninguém quer, ninguém quer isso, então, lançou o fundamento, você recebeu a Jesus, agora, como é que a sua vida nesse mundo vai se desenvolver, você vai reinar em vida ou não vai reinar, e como é que isso acontece, porque ninguém pode lançar outro fundamento, além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo, então, ele, o apóstolo Paulo está dizendo, eu lancei o fundamento que é Jesus e outro, pode ser Apolo, pode ser Lucas, um dos discípulos de Paulo, agora está edificando a sua vida com outros, em cima do fundamento que é Cristo, contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha, manifesta-se tornará a obra de cada um, pois o dia demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo, e qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará, em geral, as pessoas lêem esse texto aqui e não se tocam que quando o apóstolo Paulo fala desses seis elementos, ele fala sobre ouro, prata, pedras preciosas, e ele fala sobre madeira, palha e feno, as pessoas não se tocam que esses elementos são elementos que Paulo tirou da linguagem do Antigo Testamento, quando você vai ao Antigo Testamento você vai encontrar esses elementos ouro, prata e pedras preciosas, e você vai encontrar os escritores do Antigo Testamento falando sobre palha, madeira e feno, e em geral, isso aqui tem um simbolismo, tem um significado, as pessoas passam batida pelo significado disso aqui, passam batida, e aí é justamente passar batida, em especial os pregadores, passar batido pelo significado do que é o ouro, a prata, a pedra preciosa, a madeira, o feno, a palha, é que acabam criando uma confusão, deixa eu mostrar para você o que significa na linguagem bíblica, na simbologia bíblica, cada um desses materiais, quando a Bíblia fala sobre madeira, madeira é simbólico da natureza humana, Jesus era 100% homem, 100% Deus, aí você vai no tabernáculo, no tabernáculo havia uma arca que era a Arca da Aliança, como era feita a Arca da Aliança? Era uma caixa de madeira de acássia, a Arca da Aliança aponta para Jesus, ela simboliza Jesus, a Arca da Aliança ela era feita de madeira de acássia, revestida de ouro, por dentro madeira, a natureza humana, mas o revestimento ouro, a natureza do próprio Deus, a natureza de Deus, revestindo a natureza humana de Jesus, palha e feno são as coisas passageiras da vida, você vai no Antigo Testamento, você vai ver Isaías falando que a vida do homem é como a palha, é como a flor do campo, é a erva do campo, como o feno, que hoje está ali, de repente bate um vento, foi embora, ou seja, madeira, palha e feno fala de um evangelho onde o ser humano é o centro, o evangelho da Bíblia é psicologizada, isso é uma complicação do tamanho de um bonde, porque as pessoas, elas confundem o evangelho com outras coisas, que elas pensam ser positivas, e elas acabam tirando Jesus do centro e colocando outras coisas e outras pessoas, outros ídolos no centro, Freud, Nietzsche e tantos mais, eu já vi pastor pregando, que eu vou te contar, o cara é deprimido e a igreja o que é, é um reflexo do pastor, aí o cara é deprimido, meus irmãos, aleluia, igreja, ô irmão, dê um abraço no seu irmão, aleluia, dê um high five no seu irmão, gente, eu já vi pastor pregando, que eu falei, meu Deus, onde é que esse cara quer chegar, não, não vale a pena, nada vale a pena, eu estou impactado, porque li, a biografia de Che Guevara, meu querido, você foi impactado ao ponto de subir numa plataforma de uma igreja, para falar para a igreja que você está deprimido, porque leu a biografia de Che Guevara, não vale a pena, porque o cara lutou, 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 e não conseguiu nada, ele morreu, sem conseguir estabelecer o seu sonho, aleluia, e o camarada está pregando um evangelho onde o homem é o centro, um evangelho desanimado, um evangelho que fala de coisas temporais, de coisas temporárias, de coisas que, ah, meus irmãos, porque o negócio agora é grana, traga a sua oferta, porque você vai prosperar, porque não sei o que, e coisas e tal, e o camarada começa a botar um montão de, a pessoa tira o foco de Jesus, bota o foco no dinheiro, Jesus faz prosperar? Faz, mas o foco é o dinheiro? Não, o foco é ele, é Jesus, essas pessoas pegam um evangelho humanizado, cujo foco é outra coisa, eu já vi pastor subindo aqui, para falar sobre filósofos e tal, e Nietzsche, porque Nietzsche disse, Nietzsche disse aquilo outro, Nietzsche disse aquilo outro, e não sabe que o coitado do Nietzsche, foi um camarada, que é o filósofo, talvez mais influente, da filosofia ocidental moderna, que declarou, Deus está morto, que a maioria das pessoas não sabem, que foi justamente o cara que filosoficamente inspirou Hitler, o cara que inspirou Hitler, sabe por quê? Porque Nietzsche, ele dizia o seguinte, a raça humana, ela está dividida entre superiores e inferiores, os inferiores, a mentalidade dos inferiores é uma mentalidade de manada, os inferiores se juntam para se defender, para aniquilar os superiores, mas não conseguem, porque os superiores são uma elite, e eles é que tem que dominar o mundo, e os inferiores tem que desaparecer, isso inspirou Hitler, e Hitler, se você não sabe, levou um livro de Nietzsche para Mussolini, outro para Stalin, e inspirou esses caras a matar milhões e milhões de pessoas, o século XX foi simplesmente o século mais sangrento de toda a história, todos os séculos anteriores somados, não dão a morte, o número de mortos que nós temos no século XX, só na segunda guerra, 50 milhões de pessoas morreram na segunda guerra, só por causa do comunismo, na União Soviética, na Coreia do Norte, no Vietnã, 100 milhões de pessoas morrendo por causa de uma ideologia humana, e alguém lê sobre isso e fica deprimido, pregando para a igreja, eu não tenho que pregar para você sobre Nietzsche, Nietzsche para mim é só um espirro, Nietzsche, tem que pregar para você a palavra, senão eu vou edificar a sua vida em cima de madeira, de palha e feno, e não em cima de um argumento sólido, mas ele fala também sobre edificar a nossa vida em cima do ouro, da prata e das preças preciosas, ouro fala da natureza divina, a natureza do próprio Deus, prata é símbolo da redenção, quando você vai ao Antigo Testamento ainda no tabernáculo, as paredes do tabernáculo eram formadas por várias tábuas de madeira revestida de ouro, então Moisés teve que confeccionar uma série de tábuas de madeira que eram feitas de ouro e elas ficavam infileiradas e havia uma vara que passava por umas argolas para deixar as tábuas alinhadas e para que elas não caíssem, mas havia embaixo um soquete de prata, e aquelas tábuas de madeira revestida de ouro eram encaixadas naquele soquete de prata, prata, a base, redenção, Jesus, madeira revestida de ouro, a humanidade agora revestida de santidade, nós somos seres humanos, mas segundo Jesus é, nós somos desse mundo, assim como ele tinha uma natureza humana e uma natureza perfeita de Deus, nós temos a natureza humana, mas nós somos revestidos com a natureza dele, e segundo ele é, nós somos desse mundo, Jesus é pecador, então nós também não podemos ser, porque segundo ele é, nós somos nesse mundo, e ele é santo, se ele é santo, nós somos o que? Santo, aleluia, matamos os pecadores de uma vez então, o evangelho, esse, pedras preciosas, o que são pedras preciosas? Pedra preciosa, quando você olhava para o sumo sacerdote no peitoral, ele tinha doze pedras preciosas, uma para cada tribo de Israel, e em cada pedra eram pedras de diamante, safira, rubi, e em cada pedra havia o nome de uma tribo escavado na pedra, não era com tinta, não era escrito, era escavado, ninguém conseguia apagar aquele nome dali, o seu nome está escrito no coração do próprio Senhor, ninguém pode tirar de lá, não tem como, o diabo não consegue apagar porque não é tinta, foi marcado pelo sofrimento de Jesus na cruz, foi marcado, o seu nome está escrito no coração dele, e não tem diabo, não tem inferno, não tem demônio, não tem ninguém que possa remover esse nome de lá, você é amado do Senhor, pedras preciosas fala sobre a nova criação, quem nós somos em Cristo, é sobre isso que a igreja precisa ser edificada, a nossa redenção em Cristo, quem nós somos nele, a nova natureza que nós temos, a nova criação que nós somos, e o evangelho que ministra e prega sobre isso é o evangelho da graça, onde Jesus é o centro, qualquer outra coisa é um evangelho aonde o homem se torna o centro, aonde um pastor se torna o centro, aonde ele se torna um ídolo, aonde ele se torna algo que a Bíblia diz que ele não deveria ser, eu não tenho que ser um ídolo para você, eu tenho que ser um veículo através do qual você veja Jesus, você conhece e tem uma experiência com Ele, aí quando você vai avante, olha só o que o texto diz, se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, cara, o camarada, o fundamento é Jesus, prata, mas se ele edificou em cima madeira, palha, feno, ou ouro, prata e pedras preciosas, ele diz aqui agora que se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão, ou seja, vem o fogo dos problemas, das lutas, gente, o cristianismo não é um mar de rosas, você se converte e você continua tendo problemas, aliás, até às vezes quando você se converte, os problemas é dobram, mas quando eu me converti, eu estava até numa boa antes, depois que eu aceitei Jesus, parece que o inferno abriu as portas e veio para a senhora de mim, já teve uma experiência dessa? Pois é, está passando por luta e dificuldade hoje? Pois é, então o fogo está provando o que está sendo edificado sobre a sua vida, se é palha, feno, madeira, não vai sobrar nada, porque é madeira, palha e feno no fogo, vai embora, agora, se você está edificando em cima, é ouro, é prata, é pedra preciosa, esse aí vai ganhar galardão, mas quem tem palha, feno e padeira, não vai receber nada, esse aí, dependendo do fundamento, vai receber galardão, se a obra de alguém se queimar, vai sofrer ele dano, mas esse mesmo será salvo, todavia, como que através do fogo, ou seja, a pessoa vai ser salva? Vai, mas e nessa vida vai reinar? Por quê? Porque o que foi edificado na vida dela foi madeira, palha e feno, ah, pastor, mas eu não concordo com este evangelho da prosperidade, ok, meu querido, fica aí com a sua madeira, com o seu feno, com a sua palhinha, ah, não, pastor, esse evangelho, é um evangelho triunfalista, o triunfalista não sou eu, não fui eu que disse, em todas essas coisas, somos mais que vencedores, não fui eu que disse, nem a morte, pode nos separar do amor de Deus que há em Cristo Jesus, não fui eu que disse, o Senhor é meu pastor, e nada me faltará, não fui eu que disse, Jesus Cristo sendo rico se fez pobre, para que através da sua pobreza vocês se tornem ricos, não fui eu que disse isso, foi o próprio Espírito Santo usando a boca de Paulo, usando a boca de Davi, usando a pena desses homens, então o triunfalista não sou eu, é Deus, reclama com ele, não comigo, sou só o mensageiro, mas quem declarou essas coisas foi ele, quer me chamar de triunfalista, você está ofendendo, é o pai, não é a mim não, se a obra de alguém se queimar, sofrerá dano, ele sofrerá dano, mas esse mesmo será salvo, toda vez como que é através do fogo, e aí ele termina com uma pergunta, não sabeis que sois santuário de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vós, se você é santuário de Deus, o santuário de Deus, tanto o tabernáculo, quanto o templo de Salomão, não foi construído com palha e com feno, mas foi construído com prata, com ouro e com pedras preciosas, então não posso agora ficar recebendo, na minha vida, palha, eu preciso de ter edificado sobre a minha vida, é ouro, é prata, é pedra preciosa, eu preciso saber quem eu sou em Cristo, eu preciso saber quem ele é de fato, eu preciso tomar posse, daquilo tudo que ele já me concedeu, por causa da cruz, amém, e viver agora com a mentalidade da justiça, e não mais com a mentalidade do pecado, gente, é tão fácil você ver, Jesus, aonde Jesus ia, multidões seguiam Jesus, Jesus nunca foi a algum lugar, não tinha só dois ou três, para ter um momento com dois ou três, Jesus tinha que fugir, de meio da madrugada, porque aonde ele ia, multidões iam atrás, e multidões são atraídas, quando a gente prega Jesus, quando a gente edifica, com ouro, com prata, com pedras preciosas, as pessoas são atraídas, o problema é que os invejosos começam a dizer, ah, o evangelho é fácil, por isso que a igreja está cheia, é fácil mesmo, o evangelho é fácil, o homem é que faz difícil, o ser humano é que faz difícil, mas o evangelho é fácil, não tem nada de complicado, como é que a gente consegue ter uma igreja, que cresce, cresce, cresce sem programa de TV, sem programa, aqueles programas draconianos, de células, mas só o que é programa draconiano, agora tu vai procurar no dicionário, que eu não vou explicar não, agora tu vai ter que procurar, se esses programas de pressão, você tem que fazer, tem que acontecer, porque você tem que trazer relatório, e você tem que fazer, tem que multiplicar, sua célula não me explicou, não me explicou, então vai fechar, ahhh, como é que a igreja cresce sem essas coisas, me explica isso, como é que a igreja cresce sem essas coisas, sem pessoas tentando atrair membros de outras igrejas, outras igrejas, ficam enchendo a paciência dos membros da nossa igreja, para ir para lá, mas aqui eu instruo sempre, você não tem que ficar convidando membros de outra igreja, deixa o membro de outra igreja na outra igreja, deixa ele quieto lá, ele já não está salvo, deixa ele lá, convida o teu patrão, o teu empregado, o teu vizinho, gente que não conhece Jesus ainda, mas pastor, tem gente que os caras convidam daqui, vão para lá, quem sai daqui, vai para qualquer outro lugar, porque ainda não entendeu o que tem aqui, quando a pessoa entende, quando a pessoa entende, quem não entende fala assim, ah pastor, é tudo a mesma coisa, não é não filhinho, não é não, é muito diferente, é bem diferente, é radicalmente diferente, profundamente diferente, totalmente diferente, quando a pessoa entende, ela fala, caramba, isso pode ser para o bem ou para o mal, sabia? porque tem gente às vezes que me, fala comigo e diz, pastor, eu me mudei do Rio de Janeiro, estou na cidade e tal, não tem uma igreja aqui, que prega essa palavra da graça, como é que eu faço? eu falo, cara, fica na internet, o que eu vou fazer? não tem, começa um grupo de conexão aí, onde você está, para de repente isso crescer, e a gente mandar aí alguém, para ser um pastor aí, e fazer, divulgar essa palavra, porque a pessoa procura, procura e não encontra, o que ela encontra? Feno, madeira, palha, ela senta e fala, não aguento, não aguento, aí volta para casa, liga o computador, não, tem que ficar na internet, caramba, tem gente que mora fora, pastor, eu tenho que ficar vigiando aqui, o fuso horário, para conseguir encontrar, para assistir o culto, porque o que tem aqui, não dá, difícil, por quê? porque as igrejas estão edificando a vida das pessoas, na palha, na madeira, no feno, quando a sua vida tem que ser edificada, no ouro, na prata, e nas pedras preciosas, porque você, é uma pedra preciosa, dá uma cotovelada no fígado da pessoa, que está do seu lado, diga para ela assim, você é precioso aos olhos de Deus, 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 sabe, eu não aguento, quando eu vejo algum pastor, ando, senhor, tu sabe, somos vermes, eu não, sabe aquele negócio, que o pessoal bota, às vezes na internet, botei um, esse é o que o pessoal usa mais na política, fulano não me representa, esse aí não me representa não, essa oração não é para mim, somos verme, somos pó, somos nada, não, eu fui verme, eu fui pó, eu não era nada, hoje eu sou um filho do Deus Altíssimo, e ele só morreu por mim na cruz, porque ele olhou para mim, olhou para você, e ele viu em nós um valor, que ninguém mais via, ele viu em nós um valor, que ninguém mais via, talvez alguém olhasse para você, e dissesse, antes de Jesus, você não tem jeito, você não tem remédio, o teu problema, é que você é um cachaceiro, você é um drogado, você é uma prostituta, você não tem remédio, você não tem jeito, você não tem saída, você é um preguiçoso, você não vai para frente, você não vai para lugar nenhum, Jesus olhou para você, olhou para mim, e ele viu um valor, que ninguém mais conseguiu ver, algo que estava escondido, num canto qualquer, mas ele viu, não, isso é uma pedra bruta, ela só precisa ser lapidada, mas é um diamante, é um rubi, é uma esmeralda, eu só preciso lapidar, porque é uma pedra, e ele deu a vida dele, por mim e por você, porque ele nos amou, porque ele viu em nós, um valor que ninguém mais via, como ele nos amou, como nós somos valorosos, e valiosos para Deus, como a gente vale para Deus, quem eram as pessoas, que tinham inveja de Jesus, que falavam mal dele, que queriam vê-lo morto, eram os religiosos, quem são as pessoas, que falam mal de nós aqui, são os filhotes desses caras aí, continuam aí, se multiplicando, igual coelho, veja só como é que a coisa acontece, você se torna parte da família da nova, se converteu, aceitou Jesus, o que que passa a acontecer, as pessoas do mundo, as pessoas do mundo, elas se sentem curiosas e atraídas, quando você fala da sua igreja, da sua nova qualidade de fé, quando você fala de Jesus, por quê? Porque o pessoal da nova, é gente descomplicada, e a gente vive de modo normal, a gente se encontra na rua, e a gente se cumprimenta, e aí beleza, dá um high five, dá soquinho, e tal, dá um abraço, vamos sentar ali, vamos comer uma pizza, a gente não se encontra, e olha, aleluia, paz do Senhor irmão, nós somos gente normal, visualiza só, no supermercado, e aí você de carrinho com um lado, vem o irmão do outro, aí dois, oh, aleluia, paz do Senhor irmão, até as batatas saem correndo, você faz só um estereótipo, Jesus não se chamou para ser um estereótipo, Jesus se chamou para ser imagem dele, não pastor, mas Jesus com certeza era assim, não era, não era, Jesus era super normal, e até anormal, porque ele sentava com as prostitutas, com os cobradores de impostos, que eram o lixo da sociedade, ele sentava para comer com esses caras, para participar de festa com esses caras, Jesus ia à festa, Jesus ia à festa, gente, olha só, e o cara sentava, e multiplicava vinho, vinho, multiplicava, o cara era normal, aí os religiosos, teve um dia que o Jesus, sabe aquele dia que você ouve, 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 aí a reclamação vem na tampa, teve um dia desse que Jesus, a reclamação dos fariseus contra ele, veio na tampa, ele vira, escuta aqui uma coisa, veio o João Batista, que não comia, não bebia, não fazia nada, vocês diziam que ele tinha demônio, agora venho eu, que como e bebo, e vocês dizem que eu sou um glutão e um beberrão, o que vocês querem afinal? Esses caras, na verdade, o que eles queriam, era alguém que fosse imagem e semelhança deles, sabe o que os religiosos querem? Que você seja imagem e semelhança deles, eu me recuso a isso, eu sou imagem e semelhança do meu Senhor Jesus, eu não sou um estereótipo, nem quero ser, 1 Coríntios 15, o apóstolo Paulo convida a igreja dizendo, acordai, ou seja, despertem, para a justiça, despertem, se toquem, mais uma vez, dá uma outra cotovelada no fígado da pessoa que estava do salário, se toca aí meu irmão, você é a justiça de Deus, você foi justificado, acordai, despertem para a justiça, ou seja, para a sua justificação em Cristo, e quando você despertar para isso, é fácil, não peques mais, porque alguns ainda não tem conhecimento de Deus, e digo isso para a vergonha vossa, gente que estava na igreja, Paulo está escrevendo para a igreja, ele está dizendo, olha, para a vergonha de vocês, tem gente que está aí na igreja, mas não conhece ainda Deus, desperta, acorda, ó tu que dormes, desperta e acorda, para a justiça, para a tua nova condição em Cristo, não para a religiosidade, que é palha, que é feno, que é madeira, que vai queimar, que não vai te levar para galardão, que não vai te levar para reinar em vida, desperta, acorda, para a justificação que você tem em Cristo, você pode ter o defeito que for, o pecado que for, no momento que você despertar para a justiça, esse dom que Deus te concede, pela graça, você já não vai cair tão facilmente, nas armadilhas do diabo, e você vai ter uma força sobrenatural, para resistir, e vencer o pecado, quando você acordar para a justiça, quando você se despertar, para quem você é em Cristo, o que você pode nele, o que ele pode através de você, amém?